Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que todos estejam bem, com saúde e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rosa e Leão Paixão pelas Orquídeas. Pessoal, o vídeo de hoje eu vim mostrar aqui para vocês novas moradoras aqui do nosso laguinho. Algumas carpas, nós tínhamos duas que a gente ganhou de um amigo do meu esposo, são as duas maiores, a vermelha e a branca grande. E aí as outras duas, amarelinha, que tem uma manchinha preta na cabeça, e cadê a outra que agora eu não estou vendo? Ai, é que elas não param quieta, né? Eu acho que é uma outra branquinha também. A gente comprou, aí vou colocar comidinha para vocês verem elas comendo. Olha que gracinha, pessoal. Olha aí. Tem alguns kings que a gente trouxe também. Olha como a vermelha está grandona. Olha que linda. E essa branca maior a gente já tinha. Olha aí. E os kings, olha que gracinha. É que eles ficam fazendo movimento e a gente acaba não conseguindo ver, né? Aí eu vim mostrar para vocês novos peixinhos aqui no laguinho. A gente dá uma comida selecionada, né? Tem comida para crescimento e hoje eu estou dando a comida que é para coloração das cartas. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Ai, pessoal, é tão gostoso, tão relaxante a gente vir até aqui, ficar escutando esse barulhinho, né? Da água. Olha aí. E sentar aqui e ficar observando essas lindezas aqui. Ui, a raiz da vanda bateu aqui. Eu tenho algumas novidades de orquídeas lá do orquidário É, mas hoje eu não vou mostrar para vocês. Eu estou fazendo um vídeo só delas. E vocês vão ver que lindeza, pessoal. Essa daqui também nós adquirimos deles, olha. Essa tilândia é diferente, né? É uma tilândia diferente. Ela é importada, olha aí. E a gente adquiriu deles também quando eles vieram na exposição de orquídeas aqui da cidade. Pessoal, vai ter muitas flores aqui. Muitas flores aqui no jardim. Olha aqui. Está abrindo a minha chocolate. As falenópolis estão todas com haste floral. Deixa eu dar uma girada devagarzinho aqui. A maioria, né? Olha aí, olha. Tudo com haste. Eu passei uns perrengues aqui esses dias, pessoal. Caiu esse daqui. Caiu esse de baixo. E ontem de manhã quando eu cheguei aqui no orquidário Eu tinha caído esse suporte também. Mas é coisa que acontece, né? Algumas amassaram tudo, mas não quebrou nenhuma, não. Vai ter um show de falenópolis aqui em todas as floridas. Essa daqui é daquela vez ainda que a gente comprou no mercado, né? Foram umas falenópolis diferentes que meu esposo escolheu. Hoje eu estou enrolando aqui a língua para falar. Eita! Estou fechando o potinho aqui. Deixa eu dar uma pausa e colocar ele em cima do muro ali. O céu estava bem azulzinho. Olha, agora está meio nublado. Estou acreditando que vai chover, viu, pessoal? Eu acredito que vai chover. Aqui eu cultivo as minhas orquídeas, né? Eu cultivo algumas folhagens. Olha, tem essa daqui que era da minha sogra que floresceu. Eu molhei hoje por volta de onze e pouco as plantas. Elas estão todas molhadinhas. Olha como está bonitinho esse senécio jacobicene com a... Essa daqui acho que queimou a folhinha com essa epícia. Pessoal, essa falenópolis aqui vocês vão estranhar porque ela está toda beliscadinha, né? A gente foi até a Petsis, que é uma... Eu acredito que tem tudo quanto é cidade aí, né? Um lugar onde vende comida para cachorro, gato e essas coisas aí, acessórios para animais. E eles têm essas orquídeas aqui e quando está sem flor eles põem onze reais. Ela é linda, é um rosa arriscadinho. Aí o que que aconteceu? Eu peguei essa orquídea e compramos mais algumas coisas. Quando cheguei em casa que eu fui ver a notinha, quarenta e quatro e noventa. Aí falei para o meu marido, não, vamos voltar lá no outro dia, né? Porque já não dava mais para voltar no mesmo dia. E vamos voltar lá na Petsis, né? Que é aqui na cidade, é do outro lado da cidade. A minha cidade é pequena, mas é do outro lado. E aí chegamos lá. A moça atendente muito gentil. Olha como isso faz a diferença, né, pessoal, com o cliente, né? Ela devolveu o crédito todo, colocou no meu CPF, né? Não, no CPF do meu esposo, ele que tem o CPF lá. Colocou no CPF dele e falou que não ia cobrar a orquídea. Então me devolveu os quarenta e quatro e noventa que eu paguei. E eu levei para casa essa lindeza, que logo, logo vai florescer. Está com uma folhinha nova, ó. Aí, que belezinha. Ih, esse mordidinho aqui foi o Raoni. Eu estava replantando ela e coloquei do lado ali da caiola. E eu não percebi. Aí quando eu vi, estou vendo que a orquídea está sendo puxada, né? Que eu desplantei ela, que ela estava com aquela bucha. E totalmente no esfagno, pessoal. Eu desplantei e coloquei aqui. Chipes de coco, né? E na casta de macadâmia. Aí o Raoni tinha beliscado aqui, ó. Graças a Deus que eu acredito que não é uma planta venenosa, né? Tanto é que ele está bem, né? Não aconteceu nada com ele. Mas ele deu uma beliscadinha. Mas isso é normal, né? Essa folha veio meio rasgadinha no meio, ó. Isso aí é coisa que acontece, né pessoal? Então, queria mostrar para vocês essa lindinha aqui, ó. Olha que gracinha. Essa... Eu acho que é a jiboia. Ah, esqueci agora o nome dela. Eu estou cultivando ela aqui por enquanto no orquidário, na prateleira. E vou ver como que ela vai se saindo, né? Porque ela andou morrendo umas folhinhas. Mas é bom, né? Tendo no orquidário algumas folhagens, né? Então, está aí essa lindeza. Tem essa lindeza aqui também. Olha que eu não sei o nome. Olha que coisa mais linda. Viu, minha amiga? O pincel de Deus. Olha que coisa linda. Está saindo folhinha. Aqui eu tenho a bergona emaculata. Tenho a peperomia melancia, olha. Também tinha sofrido um acidente. Caiu um vaso em cima, quebrou tudo. Pessoal, olha que interessante. Impressionante, né? Ela se recuperou e olha aí. Está saindo aquela floraçãozinha dela, né? Que são esses raminhos, olha. Olha como ela está bonitinha. Essa daqui também eu tenho a locácia. Ela é da minha sogra. Aqui acho que vai florescer. O Raoni está gritando. Olha, tem essa linda aqui também. Preperou minha tricolor. As minhas epícias estavam ficando feias. Agora estão ficando bonitinhas. Olha aqui, pessoal. A minha bergona emaculata. Tenho aqui também que folhagem é muito bom, né? Traz umidade para o orquidário, né? Esse aqui já me identificaram como anturo. Eu não sei se é. Era da minha sogra. É muito bonito. A lança está bem em cima dela. Então eu tenho várias plantinhas aqui, olha. Além das orquídeas, né? Algumas folhagens aí. Essa é a begônia linda. Que foi a Lourdes que me mandou. Olha que coisa linda. Está saindo com pintinha aqui. E ali, pessoal, nasceu um galho todo cheio de pintinha. Só ele. Tem uma muda da Dama da Noite, que era da minha sogra. Está aqui também. Brotou todinho um antúrio ali. Esse antúrio, nossa, está me dando flores. Eu preciso, acho que fazer um replante e uma adubação nele. Tem aqui as carnívoras, né? As orquídeas, sapatinho, que ainda estão com alguns botões. Essa daqui, pessoal, me surpreendeu, né? Ela saiu muito os botões. Olha que coisa mais linda. Tem muitos. Mais de 10 ela saiu, olha. Essa daqui também era da minha sogra, olha. Como está bonita. Tem uma barriguda aqui, olha. Que era da minha sogra. Mais carnívora, espadinha. E essas plantas são boas, né? Que além de purificar o ar, elas trazem umidade para o jardim. Então, pessoal, era um vídeo simples para mostrar as carpas. Algumas plantinhas. Espero que vocês tenham gostado. A minha vanda ainda está florida, roxinha. Eu preciso procurar para ver se tem alguma outra lá no meio com botão. Mas, se tiver, depois eu mostro para vocês. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui. O Rauninho hoje está aqui. Minha roia veio com três folhinhas só, olha. E agora ela já saiu duas folhinhas, pessoal. Olha que gracinha. Ela está sequinha. Eu molhei ontem, mas o tempo anda meio seco, né? Então, a gente molha, mas quando vai ver a planta parece que não recebeu água no dia. Mas é assim mesmo, né? Só que eu acredito que hoje vai chover, mas ela fica embaixo do beiral aqui. Aqui está essa lindinha. Olha que é a... Esqueci o nome dela agora. É aquela que é um paraquedinha. Também é uma flor de cera, né? O meu coração é emaranhado. As cápsulas estão quase maduras, eu tirei. Olha, ele está precisando de um replante, viu? Que ele está ficando meio estiolado, ó. Vou fazer um replante nele, que tem alguns lugares que já tem batatinha bem grande, ó. Não, não está aqui, não. Ai, perdi agora. Tinha uma batata bem grande que eu vi esses dias. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje, né? Já vou encerrar, está ficando longo. Vou voltar no laguinho. Olha aí que gracinha. E não são flores, mas eu ofereço para vocês essa linda begônia. Olha que coisa mais linda, pessoal. As folhas dela. Deixem o like, que é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Ativem o sininho e compartilhem os vídeos, se vocês gostam do meu conteúdo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.